oral sim sempre presenteando a gente dessa vez não poderia ser diferente é o mês dos pais doutor elizeu e aí tem aquele atendimento especial né isso exatamente na oral sim de santa bárbara pessoal no dia 14 então dia dos pais um final de semana antes né a gente decidiu fazer um pouquinho depois no sábado dia 14 vai ser dedicado a você papai você vovô que sonha com o tratamento com os implantes dentários ou precisa né de uma estética de um renovo no sorriso aí a gente vai estar de portas abertas na oral sim santa bárbara imagina você que é filhão que é neto dá um presentão desse bom demais viu gente porque não é só a questão de estética é a questão de saúde também tanto saúde emocional como a saúde física né com certeza o papai correu atrás de tanta coisa se dedicou ao trabalho falou poxa eu preciso cuidar de mim agora ou você filho quer presentear fazer uma surpresa né agendar uma consulta de surpresa sem avisar o pai levar ele no dia vai ser um prazer e receber vocês e eles sempre atendem com muito carinho e muito profissionalismo isso que é o melhor de tudo viu gente porque assim ó a gente sempre costuma dizer implante é coisa séria tem que ser feito com quem realmente entende e essa é oral sim que entende de verdade tem a unidade de americana mas o plantão neste dia vai ser na unidade de santa bárbara exatamente sábado dia 14 de santa bárbara a partir das oito e da manhã vamos passar o endereço de lá rua joão lino 466 no centro de santa bárbara e o telefone pro agendamento é o nove oito nove vinte e nove dez noventa essa é oral sim